Imagine eu e você entre quatro paredes Se entregando sem vergonha e sem fulgor De infante loucamente só fazendo amor Amor, amor, amor Imagine eu e você entre quatro paredes Se entregando sem vergonha e sem fulgor De infante loucamente só fazendo amor Amor, amor, amor E a gente pega fogo, o barco pega fogo A gente junta fogo, 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 fogo E a gente pega fogo, o barco pega fogo A gente junta fogo, fogo, fogo E a gente pega fogo, o barco pega fogo A gente junta fogo, 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 fogo E a gente pega fogo, o barco pega fogo A gente junta fogo, 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 fogo E a gente pega fogo, o fato pega fogo, a gente junta fogo A gente pega fogo, o fato pega fogo, a gente junta fogo E a gente pega fogo E a gente pega fogo Obrigado.